Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Especial 87 anos da cidade de Getúlio Vargas. E vemos até uma empresa que é referência no segmento de vidros, alumínios e esquadrias. Starvidros. Estou aqui ao lado da Juliana e do Adriano. Eles são irmãos. É uma empresa familiar. E nós vamos conhecer um pouco da trajetória da Starvidros e do trabalho que é realizado em Getúlio Vargas e toda a região. Aqui na tela da ComBrasil. Aqui à margem da RS 135 está a Starvidros. E eu já estou aqui para conversar com a Juliana. Juliana que é proprietária aqui desta empresa. Juliana, tudo bem? Olá Jorge, tudo bem? Juliana, há quanto tempo já a Starvidros aqui em Getúlio Vargas? Já há 10 anos que está nessa área. Como é que tudo começou? Como é que é a trajetória dessa empresa? Bom, o meu marido, o Luciano, ele teve uma parceria com o César Kineric e começaram a trabalhar nessa área. Meu marido trabalhava nessa área há 10 anos atrás. Daí, nós estamos aqui dando sequência ao trabalho. Bom, nós estamos aqui num prédio muito bonito. É um prédio amplo. O que representa esse espaço aqui para a tia Juliana? A gente só está dando continuidade no sonho dele. Estamos aqui o meu irmão, meus dois filhos e a gente só está dando continuidade no sonho dele. Ele nos deixou há pouco, né? Faz oito meses, é recente. E o sonho dele era ter um prédio como esse, num espaço como esse aqui da Starvidros? Com certeza. Uma das marcas dele, inclusive, era a questão da responsabilidade, da pontualidade com o bom serviço. Ele sempre foi uma pessoa muito responsável, uma pessoa que sempre levou muito a sério o trabalho. E agora vocês estão dando sequência aqui com o Mano, o Adriano, com os teus filhos, enfim, com a família que está trabalhando. Com certeza, com certeza. Estamos aí para trabalhar. Está aqui a Juliana, que está trazendo aqui detalhes a respeito da trajetória da empresa. E a gente vai continuar mostrando a Starvidos, inclusive a área de produção, aqui com o Adriano, que é o irmão dela. Bom, após conversar aqui com a Juliana, falando um pouco da trajetória, da história, bacana, do trabalho da família, eu estou aqui com o Adriano, que é irmão dela. Adriano, inclusive, aqui nós estamos com um pequeno showroom aqui, que é uma demonstração de alguns produtos que são fabricados aqui na Starvidos. Tudo bem, Adriano? Olá, Jorge. Tudo bem? Vamos sim, vamos mostrar o nosso produto aqui. Aqui na frente, o pessoal, quando chega, já depara com alguns produtos. Aqueles já estão acabados, né? Sim, seria o nosso mostro-alho. E a área de produção? Temos ali atrás. Vamos conhecer? A gente vai conhecer, mas eu quero fazer um convite aqui para você que está acompanhando o nosso programa, para que nós possamos conhecer a estrutura, todo o trabalho industrial que é realizado aqui, e que depois vai aí para a sua casa, para o seu apartamento, enfim, para a obra em geral, aqui com vidros, esquadrias e alumínios. No próximo programa especial aqui de Getúlio Vargas, mais detalhes sobre a produção da Starvidos, com o Adriano e a sua equipe. E aí A CIDADE NOITO